Olá amigos do canal muito bem vindos hoje nós vamos apresentar para vocês um trio aqui muito legal subwoofer mais caixas da Lando né esse aqui eu nunca tinha tido aqui não conhecia achei muito bonito excelente acabamento como é o hábito da Lando né vocês sabem a qualidade dessas caixas Lando da marca muito legal mesmo é que ela segue basicamente o mesmo padrão das antigas só que um conjunto mais moderninho o acabamento em Black Piano aí muito bacana e aqui a gente vai poder ver a especificação da caixa o modelo Merlin 75 ele tem aí um edifício para você poder pendurar também é legal né essa daqui mesma coisa acabamento o estado é muito bom mesmo né todas com etiquetinha né aí aqui ó bem legal o que tem também o serial aí do subwoofer né e tem o modelo dele aqui de 150 active né hi-fi active subwoofer legal né subativa ele tem ganho e ele tem aqui a chave que ele desliga e aqui ele recebe né o sinal de áudio para ele emitir o som definido do grave identificado né vamos dar uma olhada aqui ele também tem chave de voltagem e aqui ele tem a conexão elétrica também uma caixa muito muito preservada muito bonita muito bonita a gente vai vendo aqui ó é super brilhante eu vou fazer as conexões vou virar a gente já volta para ver e ouvir essas caixas em ação e aí virei as caixinhas e elas são muito bonitas né muita presença muito novas o acabamento da Lando é é bem legal mesmo a gente vai vendo aí todas com tecido a tela muito legal plaquetinha um show mesmo de acabamento de beleza sem dúvida alguma né bem discreto é muito legal a gente vai fazer o vídeo o vídeo delas aqui com esse aparelho TIEC o CRH227I né 227I aqui ó ele já tá na faixa aí do CD que vai fazer o som aí para a gente vai testar essas caixas né pessoal pergunta muito de de dimensão então a gente vai passar aqui rapidamente na largura do sub aqui é 21 centímetros e a profundidade profundidade 29,5 e a altura vamos ver a altura aqui dá 40 centímetros deixa eu focar aqui para vocês 40 centímetros as pequenas as pequenas nós vamos ter aqui então 11 deixa eu mentir aqui dá 11 por 10 10 e meio 11 por 10 e meio e de altura é chato essas coisas né mas o pessoal gosta né a gente faz aí ó 19,5 de altura então essas são as dimensões já fica aqui registrado e agora falta só a gente ver o som como é que fica né a gente vai ver uma música que começa com graves com médios né e agudos e depois vai bater aqui o sub né tá bom então vamos lá deixa eu soltar aqui ó e pronto soltou trouxe e aí e aí e aí e aí Música E aí, gente, olha aí, deixa eu passar aqui, ó, deixa eu passar aqui o volume, né? Tá aí, gente, som bem legal, né? Com um funcionamento de sub aí, bem bacana mesmo, espero que vocês tenham gostado. Gostou, dá um joinha, se inscreva no canal, compartilhe também, Caixas Lando, eu fico por aqui. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho